O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Alé, Edson! A sonora desplanda! Marinho, um beijo pra você, querida! Aleluia! Só posso sentir Ao chão de Deus aqui Nós somos talentos Ele é o distribuir Chega do tempo do ar e do tempo Quando a sua presença Seu Espírito consome A sua presença O ar e do Senhor O que é real? Pois eu já não consigo Quem sabe o nome? O meu o que é de Deus Que Deus nobre quer viver Agora que Deus está fazendo aqui Hoje eu aparejo lá em mim E deixarei lá Só que eu pincar Por que esse tempo A sua presença Eu me engano Seu Espírito consome Amém. A dor em quem eu vou me levantar Que o serão e beijo pela terra do mar A Ele, a cor, 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 a cor A Cécia, a pé, e diga assim A o Senhor, salve a Israel E dá mais um pouco de grebe, amado, por favor Mais um pouco de grebe, por favor Muita Jesus Eu vou aí, hein? Eu tô descendo, hein? Parabéns Oh, Deus, Deus, é maravilhosa Essa é a minha real Pois Deus já não conseguiu ver Oh, Deus, 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 Deus E Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus para sempre ao Senhor, ao Senhor ao Senhor ao Senhor E diga sim Não, Senhor